Eu sou Marcos Danilo, sou um aluno da Escola de Minerosa Média da Cruz, sou também guia do Museu de Paleontologia e estou aqui em minha cidade, Santana do Cariri, a 600 quilômetros de Fortaleza, para apresentar para vocês um pouco da história do Casarão do Coronel Felim. Estamos aqui em frente ao Casarão, nós podemos ver toda a arquitetura da fachada da casa, em estilo neoplássico, foi construída no início do século XX. Vamos entrar aqui no Casarão. Vocês podem ver aqui, todo o piso, todo o teto é feito em madeira. Aqui nessa sala, nós temos a parte da sala de estar, onde eram recebidas as autoridades da época. Nós temos aqui alguns móveis da época também. E Santana do Cariri, naquela época, era tomado por ele na marra. É quem era mais homem, tomava o poder. E o Coronel Felim foi um grande lutador. Vocês podem ver a foto dele aí. E ao lado aqui, nós temos a foto de Dona Generosa, sua esposa. E aqui nós temos um dos objetos do Coronel Felim, que é a sua espada. Agora a gente vai passando aqui na parte do Corredor. Nós temos aqui ao lado os quartos, onde as autoridades da época se hospedavam quando vinham para esse casarão. E aqui nesses cômodos aqui, nós temos a parte onde a Dona Generosa dava suas aulas de música, ensinava também algumas apresentações artísticas, como os reisados, lapinha. Então, o casarão tem só importância, podemos dizer, histórica. Também a cultura deixada pelos moradores da casa. E aqui nessa parte aqui, nós temos a parte do porão. Quando os ataques sofridos aqui no casarão, os moradores da casa vinham se esconder aqui nesse porão. E passavam alguns dias. Vamos passar aqui agora para a parte da sala de jantar. Aqui nessa parte, eram servidas as refeições, as pessoas que aqui vinham. Podemos ver aqui toda a escultura do teto, que é feita em madeira, manualmente feita. Temos também alguns vitrais nas janelas, que vocês podem ver. E aqui ao lado da sala de jantar, nós temos um oratório. Esse oratório, que quando as pessoas terminavam de fazer suas refeições, vinham aqui rezar. Nós temos aqui esse livro, do início do século XX, que veio de Roma, onde a Dona Generosa dava aulas pelo esse livro. Temos aqui também as esculturas do altar, feitas em madeira. O teto também, feita em madeira. E esses vitrais, muito bonitos. Agora vamos aqui passando para essa parte, onde ali nós temos a cozinha. E vamos descendo aqui, ali embaixo, nós temos também a parte anexada à casa. E temos essa outra parte aqui, que liga ao porão. Nessa parte que nós temos aqui, nós vamos ver que os empregados que trabalhavam aqui na casa, eles vinham dormir aqui. Aqui também, essa parte ali servia como fortaleza. Porque quando eram sofridos os ataques, eles vinham para essa parte ali se esconder. E nessa parte aqui, como eu já falei, nós temos a parte onde os empregados dormiam. Vocês podem ver aqui a constituição da parede. Pode ver também a largura, totalmente feita em calcário laminado. E temos esses armadores em madeiras, que é onde eles armavam suas redes. Agora nós vamos passando aqui para essa parte, para a parte do porão. Vocês podem ver aí um pouco da vista da cidade, ali ao lado. E aqui nós temos a parte da parte supermeralha da casa, do porão. Aqui nesse porão, nós podemos ver também, é toda feita em madeira, o piso da casa, na parte de cima. E temos esses buracos ali, que eram observados pelos capangas. Eles observavam as pessoas que atiravam na casa durante os ataques. E aqui nós temos a parte central da casa, que dá acesso àquela escada que nós entramos. E aqui nós temos a parte do porão, lá de cima, onde nós vimos lá. Vamos ficando por aqui. Apresentei um burac da história do casarão. Muito obrigado e tchau.